O celular caiu aqui, pessoal, e desligou. Foi mal aí, pessoal. Vou continuar aqui trazendo pra vocês. Meu desculpa aí, pessoal. Tá caindo tudo. Tá me dando raiva isso aqui já. Porque tá travando muito. Olha o Mutaco César aqui logo. Ah, morre, caramba. Vamos matar a César. A guerra está feia lá fora também. Aqui dentro já tá... César! Os muros te rodeam. Não tens onde morrer. Então vem, neccio! Vou com muito prazer. Não posso morrer. A fortuna sorriu forte. Sou o maior guerreiro que tenha existido. Vá dentro! Agora verás. Não importa o que hagas. Eu conquisto ele. Tirei uma das armaduras dele. Tirei uma das armaduras dele. Mano, tá travando. Ele tá travando na parede. Que nem... Tirei uma das armaduras dele. 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 Isso! Derruba ele logo. Vamos lá. Executamos. Morreu a César. Desear algo no te da derecho a tenerlo. ¿Qué sabrás tú? Sé que un líder guía al pueblo, no lo somete. Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. Que ninguno recuerde tu nombre. Requiesca tu pacha. No puedes matarme. Ningún hombre puede matarme. Queda pues en manos del destino. Jogó. El trono era mío. ¿Qué sabrás tú? Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. No puedes matarme. Ningún hombre puede matarme. Tono. 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 Então foi no Coliseu que ele guardou. Vamos ver então pessoal, foi mal mesmo pessoal porque eu não feito um vídeo só, tenho que fazer vários vídeos pequenos, é que deu um problema sério mesmo, mil desculpas. O Coliseu. Vamos, chegaremos antes do amanhecer. Espera, havia algo estranho nessa porta, acho que não vi um tirador, tenho que comprobar-lo. Bem, precisaremos de uma chave futurista. Acho que se abre com um mecanismo activado por Bolt, nunca vi nada igual. Ou seja, tem uma contraseña. Intenta selvar a quinta de betó. Muita electricidade europeia, já não podemos escanear a memória de Ezio buscando a flama. Então temos que sair daqui. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei qual que é a contraseña viu. Deixa eu ver se é isso mesmo. É que eu não me lembro de jeito pessoal, faz um tempinho que eu não jogo, como eu falei para vocês, faz um tempo que eu não jogava de novo esse jogo. Então, eu acho que é o que está escrito na parede no começo do jogo. Esse aqui, olha. É, talvez tenha que ver com isso. O símbolo é o da porta da cripto. 1419, 1420, 1421. E se não são feitas? 1419, 1420. Oh, Deus meu. Que? Deus. Venga, dilo, já. Já vou, já vou. O tetragramatão. Os setenta e dois nomes de Deus. Ves? Todos contenidos em três versículos. Éxodo 19 ao 21. E isto te vai gostar. Se colocas as quatro letras hebreas do nome de Deus dentro de um triângulo equilátero, seus valores numéricos sumam o mesmo número. Setenta e dois. Estás totalmente segura disso? Se não, não o diria em voz alta, Rebeca. E ainda me contávam o melhor. A construção do Coliseo começou no ano setenta e dois. É a nossa contraseña. Sean, trae o caminhão. Então, lá vamos nós até o Coliseu. O famoso Coliseu. Nos dias de hoje. Isto me suena. Já supongo. Andando. Eh, eh, eh. E nós? Seguro que vais a necesitar a um historiador. Tem razão. Este túnel pode levar abaixo da colina do Capitório. Eu lhes ajudarei a encontrar outra entrada. Ten cuidado, Desmond. Eu conduzco. Eh, eh. Olvídalo. He visto o teu carro. Lá vamos nós então ter que encontrar a entrada do Coliseu. Ahn. Deixa eu ver. Não. Então. Ele tá fechado. Então. Ele tá fechado. aqui. Ahn. Por aqui. Por aqui. Daqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Mas e daqui? Onde que a gente vamos? Por aqui. Não. Tá vendo, pessoal? Eu me confundo muito, ó. Era pra ele ter ido por ali. Mas como chegar ali? Eis a questão. Então. Aqui não é. Aqui também não é. Aqui também não é. Tem alguma coisa por aqui. Tá vendo, pessoal? Me confundo muito aqui. Ahn. 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 Tá vendo, pessoal? Já me confundi, já, ó. Não sei por onde que eu vou. Ahn. 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 Bom, aqui não vai ser Olha onde que era, ó Ótimo Lá vamos nós Gente, é um labirinto, que meu deus do céu Será que entramos? Oxe Fiquei confuso Tá vendo? Confunde muito essa parte Não, Ezio, é pra ir pra lá, isso, cara Seja esperto, mano Seja esperto, que adianta falar ser esperto e ele pular no lado errado A construção é complexa, o lugar é um labirinto Ele acolhava as jaulas dos gladiadores e as máquinas que elevavam tudo a superfície Toda a área em que estás agora antes estava coberta por a arena Que coisas? Acho que estamos encontrando a entrada aqui já Pior que quem faz esses labirintos doidos aqui Eu odeio labirinto Pensei que eu não ia conseguir Aqui Então vamos lá Alguma coisa me diz que é por aqui Alguma coisa me diz que é por aqui É isso mesmo É isso mesmo Ah, está aqui Tem outra? Ah, tem outra aqui É um amirinto chato, Minerva Vamos entrar logo aqui na tumba Olha, aqui mesmo Ainda bem que pulei certo, pensei que eu ia cair Em princípio, confiamos nossa verdade a esse caminho A vida, a memoria dos homens Mas todas essas coisas são de pímeras Desaparecem no fogo Virem com as hambronas Com as inundaciones O mundo é inocente uma vez mais Inocente e ignorante O mundo é inocente e ignorante Como se a eleva? O mundo é inocente e ignorante Chegamos. Como eu vou subir, eu não sei. Mas vamos lá. Não é... Por aqui mesmo. Ah, essa parte eu não gosto muito. Já vou. Quanto habéis tardado? Que lugar é este? Santa Maria de Araceli. Vê as colunas em as naves? Levantadas sobre ruínas românticas. Dirigências da iglesias se construíram sobre o antigo templo de Júnior. Me gusta o techo. Ah, sim, que te gusta o techo. Oye, por isso te escribes uma via de viajes. Então vamos lá. Não que não. Eu me lembro que tem que fazer, mas é muito difícil. Vamos abrir logo a manivela. Agora as coisas complicam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós fizemos para ser sabios E agora são a nossa última e débil esperança Tu eres eles Eu sou... quem? Você é o potencial de entendimento Prerrompisteis nuestras herramientas Ou las usasteis para mataros Hemos destruído las que pudimos Y hemos sellado todas las demás Ah, pessoal, é isso Por isso que eu não gosto, velho, desse daqui Eu vou cair muito ainda Eu não sei se eu tenho que parar o vídeo já, pessoal, ou não Tá achando que tá amanhecendo já Bom, aqui foi feito Não, não é ali, velho Tô tentando fazer as coisas certas, mas não tá indo, velho No ruim que tem que ser ali, mano Porque... não tem como não ser Vai, Ezio, pula direito, caramba Aí, mano, se ele pula aqui Como que ele não vai pular ali, velho Aí, ó Era só isso Ai, meu Deus As coisas são complicadas Daqui, tem que pular lá Daqui Vou ter que pular pra lá Ó lá, ó lá Ah, pessoal, quer saber? Eu vou ficando por aqui, pessoal No próximo vídeo a gente termina isso daí É muito difícil Até a próxima, pessoal Valeu aí Fui Tchau Tchau Tchau